Batiu o recorde, cara, você não tem noção, batiu o recorde. Como é que foi? Você tá em Pequim agora, cara. Dois segundos a menos, batiu o meu recorde. Bota o meu caralho. 1 minuto e 48 minutos. Meu Deus, eu tô com o meu caralho. O que eu vou fazer na sua? Ah, já faz parte. Cortou.